No início da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 40 minutos, o acidente foi registrado entre as ruas Tapir e Avenida Brasil, em Pato Branco. O condutor desta motocicleta acabou caindo após ser tocado por um veículo que seguiu em frente e não parou. Na queda, o motociclista sofreu alguns ferimentos e foi atendido pelo SAMU, sendo encaminhado ao atendimento hospitalar. Não se tem informações do carro que teria derrubado o motociclista.